Juventus e Água Santa voltam a se encontrar amanhã na Copa Paulista e as circunstâncias não podiam ser mais interessantes, é matar ou morrer para os dois times. Amigos do Manto Juventino, nesse sábado o Juventus enfrenta o Água Santa no estádio distrital do Inamar, lá em Diadema. Esse confronto já aconteceu oito vezes, com a predominância do empate, mas o empate é algo que não passa pela cabeça desses dois times, porque eles estão bem no meio da briga pela classificação e somente a vitória fará com que um desses times passe para a segunda fase, o outro time ficará no meio do caminho. Um empate, como aquele que aconteceu na Rua Javari no primeiro turno, aquele que nós estamos vendo imagens agora, fará com que os dois times morram abraçados e isso nenhum deles quer. E essa situação só foi possível porque na última rodada aconteceram resultados muito inesperados que colocaram todos os times na briga. Senão vejamos, o Juventus ganhou do oeste da Rua Javari 2x0, resultado que calou a boca dos pessimistas aqui da Moca. O São Caetano perdeu para o Água Santa na reta do Campanella, perdendo assim a sua invencibilidade. E o São Bernardo Lanterninha, jogando em Santo André, onde é sua atual casa, bateu a portuguesa por 3x2, resultado surpreendente. Esse resultado fez com que a portuguesa tirasse o seu pezinho, que ela já tinha um pé na classificação, tirasse esse pé. Agora a portuguesa corre risco de não passar de fase, portuguesa que era a favorita do grupo. E realmente a corrida pelo primeiro lugar desse grupo está mais animada do que o Mundial de Fórmula 1. Esse grupo está mais embolado do que a corrida eleitoral. Aliás, deixa para lá a eleição, olha só que loucura. Você vê que aqui realmente os candidatos, ou melhor, os times de cima, deram uma cansada, perderam o gás no final dessa competição. E os times de baixo começaram a crescer. Será que o Juventus vai aproveitar essa onda de crescimento e conseguir a vaga? Nós só vamos saber assistindo, e é imperdível, o jogo entre Juventus e Agua Santa lá em Diadema. E depois do jogo a gente volta aqui para comentar o resultado e analisar a participação do Juventus nessa competição. Siga o Manto Juventino, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Siga o Manto Juventus, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.